Aqui estamos encontrando a concentração dos povos indígenas no acupamento terra livre, que é muito importante para os povos indígenas se reunirem aqui. É um conjunto que estamos lutando pelos nossos direitos dos povos indígenas. Tem muito PL aparecendo no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que é contrária aos nossos direitos, que é contra os nossos direitos, que é acabar com os nossos direitos. Então, para nós, para a ATL, o apoio do Simpro é muito importante. E essa aliança que nós criamos, e foi sempre e agora, está ao vivo aqui, a presença do Simpro apoiando a luta dos povos indígenas. Como estamos colocando aqui na campanha do Simpro, sua luta é nossa luta. Em defesa da terra, em defesa dos povos indígenas, da natureza, daquilo que é fundamental para o nosso povo. Um povo que foi atacado desde o princípio, dizimado, atacado pelos colonizadores, e agora atacado por essa elite, do dinheiro, da elite que quer concentrar renda em nosso país, que quer tirar o pouco que nós temos, em termos do alimento, da terra, do cuidado que nós temos que ter com o ambiente, e eles querem tirar essa possibilidade. Então, essa luta é nossa, sim, não só de professores e professoras, orientadores do Distrito Federal, mas de toda a classe trabalhadora que defende o Brasil. E por isso que demarcar as terras é papel de quem está ali naquele congresso, se de fato tiver responsabilidade e compromisso, Aguinaldo, é com toda a população do Brasil. Porque vocês preservam nossas terras, vocês cuidam da natureza, vocês cuidam dos nossos animais e, portanto, vocês cuidam da vida. que esses que só querem explorar a terra, sem pensar nas consequências que isso já tem nos trazido, e nós estamos no pleno século XXI, e a ameaça está aí. Portanto, demarcar até o território indígena é indispensável para a nossa sobrevivência. Então, a luta é nossa, conte conosco, estaremos sempre juntos. E a luta é nossa, conte conosco.